E aí, beleza? Deu tempo de tomar aquela água, tomar aquele café? Maravilha, então a gente vai dar continuidade. Mas antes de eu continuar, deixa eu colocar um ponto importante. Pessoal, esse vídeo que a gente fez de utensílios de cozinha, ele é um pouco pesado, ele tem muito conteúdo, ele tem muita palavra nova. Então se por acaso você assistiu aquele vídeo e já vai dar continuidade nesse, eu não aconselho você a fazer isso. Dá um tempinho, volta amanhã, é muito conteúdo para um dia só. Mas se você assistiu o vídeo ontem ou algum outro dia, ou você é daqueles alunos que assistiu o último vídeo faz dois meses, volta lá e assiste de novo porque esqueceu metade. Bom, sem mais delongas, a gente parou aqui no último vídeo e vamos começar agora esse segundo vídeo com a cutting board. Repeat, cutting board. Repeat again, cutting board. Once more, cutting board. Legal, então, essa, essa, essa tábua de corte, né, o verbo to cut é cortar. Então, cutting board é quadro de corte. A frase que eu coloquei aqui é You find plastic, glass or wood cutting board. Deixa eu colocar um Szinho que vai ficar melhor aqui. De novo. You find plastic, glass or wood cutting boards. The best are the glass ones. They are easier to clean. Vamos para a parte. You find plastic, glass or wood cutting boards. The best are the glass ones. They are easier to clean. Joia! Então, nessa frase, a gente tem o seguinte. O verbo to find, que é encontrar. Então, você encontra plástico, vidro e madeira cutting board. Sabe que em inglês, às vezes, as coisas são inversas, né? Então, essa frase está dizendo assim, ó. Você encontra tábuas de corte de madeira, vidro ou plástico? Então, aqui a gente tem alguns materiais. Plastic, que é plástico. Glass, que é vidro. E wood, que é madeira. The best seriam as melhores ou os melhores. Melhores são os de vidro. The glass ones. Os de vidro. Rupi. The glass ones. Que são os uns de vidro. They are easier to clean. A palavra easy é fácil. O verbo to clean é limpar. Muito mais higiênico. Aquelas que são de vidro, porque você passou uma água, tá limpo. De madeira não, vai juntando aquela meleca, aquela gosma. Pô, que nojento. Próximo que nós temos aqui é o dish drainer. Repeat. Dish drainer. Repeat again. Dish drainer. Once more. Dish drainer. Very well. É o drenador de louça. Você vai drain. Você vai esgotar a água que ficou na louça. Aonde no dish drainer. Onde ela vai ficar ali secando. When you finish doing the dishes, place them on the dish drainer. Let's repeat again. When you finish doing the dishes, place them on the dish drainer. Again. When you finish doing the dishes, place them on the dish drainer. Então, aqui nós temos a seguinte frase. Quando você terminar, o verbo to finish, é terminar. Terminar. Agora, doing the dishes. Pessoal, o que é finish doing the dishes? Depois que você tem... Aliás, quando você tem verbos que indiquem início ou término de alguma coisa. O próximo verbo, ele virá com ing. A gente tem um videozinho só sobre isso. Tá? Então, nesse caso aqui, quando você terminar de lavar a louça. De repente você me diz assim. Rui, mas o verbo do é fazer. Eu aprendi que é fazer. Eu não vou discordar de você. O verbo do é fazer. Porém, a gente tem algo chamado expressões idiomáticas. E outro negócio chamado slang, que é gíria. Nesse caso aqui, é uma expressão idiomática. A expressão do the dishes significa lavar a louça. Coisa nova pra você. Quando você terminar de lavar a louça. A gente tem o verbo to place, que é colocar. Coloque elas, né? As louças. No dish drainer. Nem tem essa palavra em português, né? Secador de louça. Pendurador de louça. Coisa para deixar a louça secando sem usar o pano. Mas, dish drainer. A próxima que a gente tem é dishwasher. Repeat. Dish washer. Repeat again. Dish washer. One more time. Dish washer. Joia. Aqui nós temos uma lava-louça. Não sei se ficou clara a imagem aí. Mas é uma lava-louças. O que acontece com uma lava-louça, pessoal? Olha só. Ela é a junção de duas palavras. Dish e washer. Que literalmente, o verbo to wash é lavar. Quando você tem washer, é lavador. Ou é aquele que lava. Então, um dishwasher nada mais é do que um lavador de louça. Exatamente isso. Então, vamos ver a frase que eu coloquei aqui. Foi... Grande, né? Mais uma vez, vamos lá? Não, agora eu quero que você repita. Vamos dividir? Vamos dividir? Então, vamos entender a frase? Então, nessa frase eu estou dizendo assim, ó. A máquina de lavar-louça, ela não limpa... Aqui temos o verbo to clean. Tudo, toda. Todo. Então, nesse caso, é toda a sujeira. Sujeira no prato. Você precisa, ou o verbo precisar, to hand clean. Hand é mão. E clean é... Nossa. Limpar. Então, quando eu falo hand clean, é limpar com a mão. First é primeiro. First. Primeiro. Ok? Mais uma vez. The dishwasher doesn't clean all the dirt on the plates. You need to hand clean them first. Alright. A próxima que nós temos aqui é o electric oven. Repeat. Electric oven. Again. Electric oven. Once more. Electric oven. Jóia. Então, o electric oven é o forno elétrico. Forninho elétrico. The electric oven bakes a lot better than the microwave. Esse then está errado, pessoal. Esse then, ele é... Com H. Com A. The electric oven bakes a lot better than the microwave. Repeat again. The electric oven bakes a lot better than the microwave. Once more. The electric oven bakes a lot better than the microwave. Então, aqui nós temos o quê? O forno elétrico. Aça. Do verbo assar. Aquele a lot é muito. Muito melhor. Do que o microwave. O que é esse microwave? Microwave. 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 Será que eu ensino? É que isso vai estar no outro vídeo. Aqui eu estou falando do electric oven. Que é o forno elétrico. Aquele micro vem de micro. Wave. Onda. Exatamente. O microwave ou... Microwave. Opa. Oven é o forno de micro-ondas. Repeat. Microwave. Again. Microwave. Very well. Bakes. Bakes. Joia. E aí a gente tem as palavras principais desse slide aqui. O próximo slide que nós temos aqui, a gente vai falar sobre isso aqui. Fork. É um bom. Repeat. Fork. Fork. Pessoal, eu escrevi o fork aqui até porque eu não coloquei na frase, né? Esse fork deveria estar aqui, ó. Tá? Forks. E no plural. The forks you borrowed from the neighbor are already in the box for you to give them back to her. Fork. 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 Muito bom. Tá bom. The forks you borrowed from the neighbor are already in the box for you to give them back to her. Repeat again. The forks you borrowed from the neighbor are already in the box for you to give them back to her. Vamos entender essa frase? Então, assim, ó. Os garfos que você borrowed. O verbo to borrow é tomar emprestado. Seria pegar emprestado. Joia. The, né? Do vizinho ou vizinha no caso, porque aqui a gente sabe que é her. Então, vizinha. Por que vizinha, pessoal? A palavra neighbor, ela é unisex. Então, neighbor pode ser tanto vizinho quanto vizinha. Repeat. Neighbor. Repeat. Neighbor. One more time. Neighbor. Very well. Neighbor. Are already in the box. Esse already é já. Already in the box for you to give them back to her. O verbo to give é dar. Então, nessa frase aqui, tá dizendo o quê? Os garfos que você pegou emprestados da vizinha estão já dentro da caixa para você dar eles novamente para ela. Dar de volta. Ou seja, to give back. Devolver. To give back é igual to return. Ah, retornar? Não. O verbo to return também é devolver. Ok? No problems? Very well. A próxima que nós temos aqui é... Frying pan. Lá pra trás a gente viu pan. E eu falei que tinha diversos tipos de panela. Essa é uma das panelas a qual eu estava me referindo. Esse é o frying pan. Gente, desculpa. Tem mais um erro aqui. E aqui está escrito frying pan. Na verdade, a palavra é... Frying. Tem um R ali. Tá? É frying pan. Repito. Frying... Não dá pra ler. Vamos tentar de novo. Frying. Agora deu. Agora tá bonito. Repito. Frying pan. Again. Frying pan. Very well. For cooking omelets... Sobrou um R ali. For cooking omelets, a frying pan is the best option. Let's repeat. For cooking omelets, a frying pan is the best option. Então, pra cozinhar omelets, uma frigideira é a melhor opção. No problems? Vamos à próxima, que é... Garlic press. A prensa de alho. Olha só. Repeat. Garlic press. Again. Garlic press. Again. Garlic press. Very well. Esse é o... Espremedor de alho. Prensador de alho. A garlic press helps a lot when you are in a hurry to cook something. Vamos repetir essa frase. The garlic press helps a lot when you are in a hurry to cook something. Let's repeat again. The garlic press helps a lot when you are in a hurry to cook something. Joia. Então, vamos entender essa frase. O garlic press, a gente já sabe porque está aqui no desenho. O verbo to help é ajudar. O verbo to help é ajudar. A lot é muito. Muito. Então, um espremedor de alho ajuda muito. When you are in a hurry. A expressão in a hurry é com pressa. Quando você está sem tempo. Quando você está com pressa. Então, essa frase está dizendo o quê? O espremedor de alho ajuda muito quando você está com pressa para cozinhar alguma coisa. E aqui nós vemos o verbo to cook. Que é cozinhar. No problems? Very well. Going ahead. Indo adiante, nós temos a palavra glass. Poxa vida. E a palavra glass está aqui abandonada. 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 A mesma coisa aconteceu com o corkscrew. Que é o saca-rolhas. Por quê? Sei lá. Faltou uma frasezinha para colocar. Até porque eu quero escrever mais coisas aqui. A palavra glass, ela significa vidro. A palavra glass, ela significa copo. Quando você tem ela no plural. Glasses. Você tem copos. Você tem vidros. Ou você tem óculos. Pera, então um óculos é glasses. Claro. Quantos vidros tem um óculos? Óculos não tem dois? Então. One. Two. Você tem dois glasses. Então a palavra óculos em inglês é vidro. A palavra glass, como copo, ela acaba sendo um tanto quanto... Aberta. É. Porque isso aqui é glass. Isso aqui é glass. Isso aqui é glass. Opa. Então são tipos diferentes de copo. É claro que você tem as palavras como, por exemplo, champagne glass, wine glass. E aí vai. Aí você vai colocar a bebida que é servida e a palavra glass como copo. É por isso que eu deixei esse espacinho aí, pra gente explicar. Tá joia? Nós temos depois também cup. Já explicamos o cup, né? Que não é glass, mesmo que seja de vidro. Porque o cup já tem uma roupagem diferente, né? Que é a xícara. Prosseguindo eu tenho a palavra greater. Repeat. Greater. Repeat. Greater. Again. Greater. Very well. E depois do greater tem duas palavras, a segunda tá errada também. O verbo ralar é great. É G-R-A-T-E. Great. Assim é ótimo. Aqui é great. É ralar. Ralar. Repeat. Use the grater to grate the cheese and then sparkle it on the pasta. Vamos lá? Use the grater to grate the cheese and then sparkle it on the pasta. Vamos lá? Mais uma vez? Vamos lá? Deixa eu apagar esse aqui. Apagar não. Borrar que é mais divertido. Use the grater to grate the cheese and then sparkle it on the pasta. Let's go? Very well. Então, use o ralador. Ra-la-dor. Para ralar o queijo and then sparkle. Esse sparkle é polvilhar. Polvilhar. Eu acho que é esse aí o verbo em português. Polvilhar. Jogar assim, né? Sobre o macarone. Ma-ca-rampo. Ok? O próximo que nós temos aqui é grill pan. Repeat. Grill pan. Repeat again. Grill pan. Once more. Grill pan. Jóia. Bom, o nome dessa panela vem diretamente ligado ao grill. Que é grelhar. A gente tem uma palavra que é griller. Que é uma espécie de churrasqueira. Né? Hum? E aqui em cima você tem o quê? O griller. Isso aqui que dá o nome. Que é o lugar onde a gente grelha as coisas. Tá? Aqui a gente tem uma palavra que é uma criação dentro da língua inglesa que é muito interessante. Quando você quer comparar alguma coisa a uma outra coisa qualquer, a gente usa a expressão like. Então a palavra importante nessa expressão inteira, barbecue like, é steak. Que é bife. É um bife. Então aqui ó. Vamos entender essa frase. You can make a nice barbecue like steak with a grill pan. Então você pode fazer um bife no estilo churrasco. Legal. Com uma grelha. Ficou um pouquinho complexo? Deixa eu explicar de novo. Bife do tipo churrasco. Um bife como? Parecido com churrasco. Então a palavra barbecue é churrasco. Esse like ele tá comparando. Então é como? Steak que é o bife. E grill pan que é aquela panela de grelha que deixa tudo as marquinhas do grelhado ali. Ok? A próxima que temos aqui é o juicer. Let's repeat. Juicer. Again. Juicer. Once more. Juicer. Good. Bom. O juicer. E agora? Será que existe uma palavra em português chamada suqueira? Se não existe, agora existe o neologismo bairro e ventura. É uma suqueira. Juicer é uma máquina específica para fazer suco. Better. Ó, de novo esse evento com o E aqui. Gente, tem um videozinho no início, que você deve ter assistido, que eu avisei que muitas vezes, devido à correria, a gente prepara os slides e algumas coisas passam batido. Calcula, esse slide dessa aula em especial, são 58 lâminas, 58 slides. E nesse aqui já saíram três ou quatro erros. Gente, desculpa. A gente faz com carinho, eu preparo isso aqui com muito carinho, com bastante atenção. Mas, infelizmente, algumas coisas passam. Às vezes eu me sinto mal por isso. Mas, por favor, perdoem, não é por maldade, né? Sempre que eu presto atenção, eu aviso aqui. Então, vamos lá. Better than the blender is the juicer to prepare fresh fruit juice. Vamos repetir essa frase? Better than the blender is the juicer to prepare fresh fruit juice. Mais uma vez? Better than the blender is the juicer to prepare fresh fruit juice. Bom, então, nessa frase está sendo dito o quê? Better é melhor. Então, melhor do que. Caramba, como que é esse aqui? Esqueci o nome em português. Que tem três velocidadezinhas aqui. E aqui tem a hélice. É o... Não é ventilador, é? Faltou a palavra. Você entendeu o meu desenho aqui, né? É o... Caramba, peraí. Agora eu preciso falar essa palavra. Isso é idade, gente. Chegando, olha. Acabou com tudo. É um... A gente usa pra fazer shake, usa pra fazer suco. Liquidificador. Blender. Então, better than the blender is the juicer to prepare fresh juice. Então, melhor do que o liquidificador é uma suqueira pra preparar fresh fruit juice. Então, a palavra juice é suco. A palavra fresh é fresco. E a palavra fruit é fruta. Jóia? Então, dessas palavras todas, eu quero que você preste atenção em uma em especial, que é a palavra juice. Gente, é muito comum você... Vai estudar inglês, e aí quando você aprende essa palavra, você fala juice. Esse i, ele não é pronunciado. Deixa eu escrever aqui maior, pra você poder entender. Então, esse... Aqui, ó. Opa. Só um momentinho. Aqui. Esse i, ele não é pronunciado, nem no suco, nem na suqueira. Então, é juice e juicer. Juice e juicer. Maravilha? Bom, galera, estamos chegando aí de novo a meia hora de vídeo. Esse aqui é o segundo vídeo sobre os utensílios de cozinha. Vai, dá aquela descansada, e a gente já volta. Eu sou o Rui Ventura, obrigado por estar comigo nesse vídeo. A gente começa o próximo daqui. Um abraço. Ah, não. Vamos começar o próximo daqui, ó. Limpinho. O dia tá todo sujo. Até mais. O dia tá todo sujo.